E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. E hoje estamos aí para trazer alguns games que andei adquirindo recentemente. Seja por Mercado Livre, ou Feirinho, ou Amin, ou Caçadas, ou trocas que for. Então andei pegando muitas coisas. Vocês sabem que de vez em quando eu gosto de fazer um unboxing, mostrar alguma coisa que eu comprei. Mas estes jogos que eu estou aqui, por uma razão ou por outra, eu acabei não mostrando eles, fazendo vídeos sobre eles. Ainda não fiz nada sobre eles, por uma razão ou outra. Então eles foram se acumulando, estão se acumulando, e a coleção aumentando. E eu nem mostrei para vocês, eu gosto de mostrar para vocês. Vamos lá, vamos começar logo. Esse cartucho de 30 jogos do Dynavisa, que veio com aquele Dynavisa que eu comprei, que eu mostrei para vocês, que eu comprei na feirinha. Foi até um precinho um pouquinho salgado, mas valeu a pena, porque o Dynavisa está muito show, está muito bonzinho, em excelente condição. E de brinde, o vendedor me deu um cartucho de 30 jogos. O maioria dos jogos são aqueles joguinhos bem de cabate, aqueles joguinhos bem simplesinhos, né? Mas tem uma coisa ou outra aqui legalzinha. Eu gosto muito de flip-pull, está aqui nesse cartucho também, né? Então só pelo flip-pull já valeu, com beat-hack, algumas coisinhas assim. Então, está valendo. Bem de graça, pelo preço que foi. Está aí. O outro foi esse aqui, Eternal Champions. Eternal Champions é um jogo de luta, para quem não conhece, criado pela SEGA, em 1993, se não me engano, se não me para a memória. Feito exclusivamente para o Mega Drive. Ele usava recursos, assim, altamente maravilhosos para a época. Ele tem um Paralax absurdo, ele tem Fatalics como Imortal Combate, e são muito violentos, muito violentos mesmo. E é um jogo que tem uma jogabilidade muito parecida com a do Street Fighter 2. É, claro, com suas próprias particularidades. Mas é um jogo sensacional, recomendo muito. Ele teve uma versão melhorada para o SEGA CD, e até uma versão para essa turma acabou sendo cancelada, né? Uma pena. É um jogo muito bom, que eu gosto bastante. Comprei ele assim, né? No formato luz, sem capa. Mas valeu muito a pena pelo preço. Foi bacana, foi um preço bacana que eu comprei ele, né? Depois eu vou correr atrás da caixa do manual original. Mas está aqui, ó. Eternal Champions, original do Mega Drive. Outro, foi um joguinho de Atari que eu consegui, ó. Pac-Man. Por incrível que pareça, eu tenho um cartucho de 120 jogos, né? De Atari. Aliás, 199. São 199 em 1, se não me engano. São 200 jogos. E não tem o Pac-Man clássico, o Comic-Con, aquele quadradão, aquele... Não tem, não tinha ele. Aí eu consegui comprar na feirinha ele, ó. Por R$10,00 esse frio aqui. Essa fita aqui. Consegui por R$10,00 o Comic-Con do Atari. Um jogo que eu queria muito. Não tinha. Na minha coleção, para jogar no console real, só em ROM, por emuladores, né? E agora tem a fita real, da Polivox aqui. Muito bonita, com label, né? Até um pouquinho, né? Afinal, são mais de 30 anos, né? Então, aqui, ó. Mas está em um estado bastante aceitável, né? Um estado muito bom. Está aqui, ó. Comic-Con do Atari. Agora o Tio John tem. Um outro game, é outro que eu gostava demais do Xbox 360. É o Ninja Blade. Você conhece o jogo? É talvez o melhor clone de Ninja Gaiden que você vai encontrar nos videogames aí. Ele saiu exclusivamente para o Xbox 360. E a minha versão vem completa, com manual, caixa, tudo original. Aqui o manualzinho, tudo intacto, ó. Muito legal. Tudo na moral. É um jogão, cara. Ele tem um meio Q de God of War também, porque tem aqueles lances de quick time event, né? Você só vai apertando o botão e vai fazendo uma sequência cinematográfica lá de morte no chat, né? Muito bacana. Jogaço. Ninja Blade. Corre atrás. Comprei ele por mais ou menos 30 reais no Mercado Livre. Preço muito bom pelo jogo que é. Vale muito a pena. Você encontra coisa boa e barata no Mercado Livre ainda. É só garimpar. Outro que eu achei foi esse aqui, ó. Metal Gear Solid 2 Substance do Xbox Cachotão. Olha só, galera. Completasso. Com manual. Um jogaço, cara. Um jogaço. Mídia perfeita, sem nenhum arranhão. Muito bom. Esse aqui eu comprei lá numa loja que tem aqui no centro da cidade, no Rio de Janeiro, chamada RPG. Uma loja muito boa. Você deve conhecer ela se você jogar no Google ou no Mercado Livre. Você vai achar eles. É do meu amigo Carlinhos. Ele é muito bom, muito bacana. Ele faz preços muito bacanas, muito em conta. Tem coisas lá de tudo que você imaginar na lojinha dele. Ele trabalha com todos os tipos de videogame. Desde os novos até os mais antigos que você nem tem noção do que existe. Que alguma vez existiram. Vale a pena dar uma conferida lá na RPG, tá bom? É um cara muito bacana. Recebe todo mundo na boa. E tem muita coisa rara lá boa, original pra você. Eu comprei aqui mais ou menos por R$50 esse Metal Gear Solid. Original, desse jeito, do Xbox Cachotão. Muita gente nem sabe que existe esse jogo pro Xbox Cachotão. Sabe que só conhece muito a versão do Playstation 2. Essa versão do Xbox, ela usou alguns recursos a mais, né? Porque o Xbox era um pouco mais potente que o Play 2. E ela tem alguns diferenciais bacanas. Aí eu peguei agora a do Xbox. Já tinha no meu Playstation 3, né? Na coletânea, né? Metal Gear, mas eu queria ter do Cachotão também. Porque foi um marco, né? Um jogo que saiu pro lançamento do Play 2. E sem ninguém esperar, de repente a Microsoft anunciou junto com a Konami. Isso aqui também pro Xbox. Uma coisa de louco. O mundo deu... Ali o mundo começou a ficar louco. Um jogo que sempre foi exclusivo das plataformas da Playstation. De repente, ó... Pingando lá na Microsoft. E tá aí, ó. Agora eu tenho ela também. Esses dois eu comprei aqui meio que num pacote. E o cara me fez um preço bacana pelos dois. Os dois são do Saturno. Então, o console que não é surpresa pra ninguém. Que eu tenho um grande carinho. Um enorme carinho. É mentira, Té? Verdade. E um é esse. É o V-3rd. No momento é difícil de falar. V-shurred. Alguns falam V-shurred. V-3rd. Mas... Tá aí. Completão. Bonitão. Com manual. Mídia perfeita. Então, um jogo de luta. O Sony 3D. Na verdade, o V-3rd. Ele seria a continuação espiritual do Toshiden. Inclusive, tem o Age, se não me engano, pra você jogar. Ele é secreto. É um personagem secreto pra você habilitar. E é muito bom. É um jogo bacana. Para os padrões do Saturno, é um jogo muito bom. Vale a pena. Você que é fã do Saturno, deve conhecer ele. Ele tem um estilo assim, bem parecido com o Toshiden. Inclusive, tem o Age, né? E você vai gostar, com certeza. Eu gosto muito dele. Apesar das críticas dele serem meio travados e tudo mais. Eu acho ele um jogo bem divertido, com um jogo 3D. Eu acho ele bem bacana. Tá aqui. O The Third. Peguei também por um preço bacana. Se não me engano, foi 30 reais ou 35 reais, uma coisa assim. Peguei por um preço muito bacana. E junto no pacote, eu peguei esse aqui também. Um que não é muito conhecido não. Mas ele é oriundo do Neo Geo, dos arcades. É o Ragnagard. Eu não sei se é assim a pronúncia dele. Se é Ragnagard, Ragnagard. Eu sei que eu tenho a versão agora completa dele. É um jogo de luta. Que ele tentou assim, no Neo Geo, né? Eles tentaram usar aqueles gráficos meio renderizados, né? Igual o de Donkey Kong, Clear Instinct, né? Isso no Neo Geo. Uma plataforma muito mais antiga. E ficou bacana. É um jogo que tem muitos combos. Ele tem uns combos assim, parecido com o de Clear Instinct. E é muito legal de jogar. Muito bacana de jogar. Eu recomendo bastante esse aqui. É o Ragnagard. Ele saiu pro Saturno. Não requer nenhum cartucho adicional. Ele roda direto. Só que ele é a versão japonesa. Só saiu no Japão. Então você tem que ter seu videogame chaveado. Pra poder rodar ele, tá bom? Precisa ser desbloqueado, mas precisa ser chaveado. É um bom jogo de luta. Eu gosto. Tem gente que gosta. Tem gente que odeia. Eu sou um dos que gostam. Então acho que vale a pena dar pelo menos uma conferida. Esse foi difícil. É um dos jogos que eu mais gosto do Saturno. E eu tava atrás dele há muito tempo. Pena que eu só consegui arrumar a versão japonesa. É ele. The House of the Dead. É um jogo de pistola. Eu tô caçando um jeito de poder fazer gameplay desse jogo pro canal. De forma legal. De forma decente, né? Tô estudando uma maneira, né? Preciso de alguns equipamentos que eu ainda não tenho. Mas em breve ele vai aparecer no canal. Tanto ele quanto o VirtuaCop 2. Que são dois jogos de pistola, né? Que são sensacionais. Não sei se vocês sabem. Os jogos de pistola, de videogames antigos. Eles não funcionam em LCDs. Eles só funcionam em TV de tubo antigas. Então, pra fazer a captura desse jogo, fica meio complicado. Porque a placa de captura, conversor, a piscada, tá tudo lá na sala, ligado na minha televisão de LCD. Na minha LED. E aqui no quarto, né? Minha placa de captura, ela não tem saída pra televisões antigas. Nem esse vídeo, né? Que é a que eu uso. A minha placa de captura, ela tem saída vídeo componente. E a minha televisão antiga, ela não tem vídeo componente. Então, eu preciso ver como eu vou fazer isso. Eu vou pegar uma outra TV, você vai pegar um conversor, tem que ver como é que eu vou fazer. Pra poder fazer uma captura bacana desse jogo aí pra vocês. Mas tá aí, ó. É um jogo que se encontra, valorizou-se muito. Ele tá muito caro hoje em dia. Mesmo a versão japonesa não é barata. Você encontra aí acima de 200, 300 reais. E eu consegui comprar ela num leilão. Consegui num leilão, paguei 90 reais por ela. Preço bem abaixo do que anda sendo praticado por ela aí. Pela maioria dos vendedores. Está aí, ó. House of Dead de Saturno, em breve vai aparecer no canal. Gosto muito. Apesar das críticas aí, o pessoal fala do gráfico e tudo. Mas pra mim é um jogão. Gosto demais, jogo divertidíssimo. Tamo acabando aí, ó. E agora, as pérolas do 32X, né? Que eu tô sempre caçando. Apesar do... É outro videogame que é massacrado, o pessoal critica demais. Mas eu gosto, tenho um carinho enorme por ele. É o 32X. E eu consegui pegar, ó. O Cosmic Carnage. Conhece esse jogo? É um jogo de luta, criado pela Sega, também para o 32X. E é muito bacana. Eu acho que é muito bacana. Ele tem um esquema de zoom in, zoom out, igual do Samurai Shodown. E é muito bacana mesmo. A minha versão tá completinha. Eu venho até com pôster, né? Pôster manual. É, rede de autorizadas. Eu venho tudo aqui, ó. O cartucho tá perfeito. O cartucho tá perfeitinho. Label perfeitinho. Muito bom. Estava atrás dele faz tempo. Mas só encontrava ele caro. Aí consegui por um preço bacana. E aí peguei ele. Tá aqui agora. Cosmic Carnage do Tio John. Show de bola. E o último. Também mais um jogo de 32X. Que eu também estava há muito tempo, né? Atrás dele. É o Metalhead. Um jogo de Max, né? Que saiu exclusivamente para o 32X. Criado também pela série, né? E esse é o formato americano. O outro que eu tirei era da Tectoy. Não, Cosmic Carnage. E esse aqui é o americano. Tá completinho também. O manual fica ali dentro, né? Do berço, né? E tá aqui também perfeitinho também. Ele tá com um lacrezinho. Alguma coisa que colaram aqui nele. Mas eu nem tirei pra... Senão tem que passar algum produto. Mas deixei aqui. Não tá incomodando em nada. Tá aqui. Perfeitinho. Metalhead. Um jogo que eu também acho muito bacana. É considerado tecnicamente o melhor gráfico do 32X. Que o Lee usa polígonos texturizados. E tem um gráfico assim bem bacana. Ele parece assim os primeiros jogos da primeira leva de Saturno em Playstation. Ele tem mais ou menos o mesmo nível daqueles primeiros joguinhos 3D do Playstation de Saturno. E tá aqui, ó. Agora, deixa eu ver. Metalhead do 32X. Um cartucho bonitão do 32X. Ele inclusive, eu tenho uma curiosidade. Ele tá com um preço aqui de 5 dólares. Mas eu não paguei isso. Quem dera já se paga 5 dólares nele. Mas eu paguei um pouquinho mais caro que isso, né? Provavelmente o cara importou e vendeu aí. Mas fazer o quê? É o preço que se paga, né? Infelizmente, a maioria dos vendedores do eBay não estão vendendo mais pro Brasil por causa de picaretagem de um monte de brasileiro que fica fazendo no eBay. Compre as coisas, diz que extraviou e não paga nada. Entendeu? Tem muita gente fazendo isso. Então, os vendedores americanos lá do eBay, eles estão gloteando o Brasil pra maioria das vendas. Você hoje não tá conseguindo mais comprar direito no eBay. Poucos vendedores vendem jogos pra brasileiros ou consoles pra brasileiros. Viu que a Brasil mandou lá? Pô, e senti o Brasil? Aí o cara, no. O cara bota lá logo no. Ele bota a lista lá dos países que eu envio. O cara bota lá o país do mundo inteiro. O Brasil, Zâmbia, bota qualquer lugar lá, meu irmão, que você nem conhece, meu irmão. Mas o Brasil fica de fora. Ele não bota o Brasil. Tem muitos vendedores já pararam de botar o Brasil por causa de um monte de picareta que fica fazendo picaretagem no eBay. Comprando coisa lá e dizendo que extraviou e não paga. Entendeu? Eu não faço isso. Mas, infelizmente, a gente tá fazendo pelos outros que estão fazendo. Aí estamos aí bloqueados. Então, tem que ver outras formas de como eu vou fazer pra comprar pelo eBay agora, né? De repente, pedir a um amigo que mora lá fora nos Estados Unidos pra enviar pra mim. Vou ter que dar o meu jeito. Eu tenho alguns amigos que moram lá fora. Vou tentar ver de outra forma pra ver se eles podem fazer isso por mim. Entendeu? Mas tá aí, ó. Comprou um Metal Red, do 32X. Se não me engano, eu peguei 90 reais nele. Preço padrão. Um jogo desse, né? Um jogo raro, antigo, bom. Considerado um dos melhores do 32X. É um preço mais ou menos justo. Tá aí. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele like, né? Se você não tá inscrito, se inscreva no canal também. Acompanhe nossos vídeos, tá bom? E diz aí nos comentários o que você achou. Se você conhece algum desses jogos. Se você gostava, se você não gostava. Se você odeia. Deve ter alguns aqui que você odeia. Deve ter alguns que algumas odeiam aí também. Mas é o Tio John. O Tio John gosta de videogame. Gosta de tudo que é videogame. Então, vocês veem. Eu pego o jogo do Saturno 32X, 3D-O, Nintendinho. Tudo. Eu tenho esse negócio. Eu pego o jogo de tudo que é videogame. Eu gosto de videogame. Então, quer dizer. Eu tenho algumas preferências, claro. Assim como você tem as suas. Mas hoje em dia eu gosto de videogame em si. Em geral, né? Eu me baseio mais nos jogos. Não tanto na marca, né? Então é isso aí, galera. Vou me despedir de vocês. Agradeço aqueles que me assistiram até aqui, né? Que me aturaram até esse momento, tá bom? E espero encontrar vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho